E aí pessoas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova forma de exportar a sua música no BandLab. Eu já fiz um vídeo mostrando passo a passo como que faz isso. Porém, tiveram algumas pessoas que tiveram problemas na hora de salvar. Deu erro ou não salvou, enfim. Então dessa maneira que eu vou ensinar pra vocês hoje, eu acredito que ninguém mais vai ter problema na hora de exportar. Então já faz o seguinte, já deixa o like aqui embaixo, também se inscreve no canal, porque por aqui eu sempre falo sobre gravação de música usando o celular. E agora, bora lá, porque eu vou mostrar pra vocês no celular, passo a passo, como que vocês vão fazer pra exportar a sua música no BandLab. Bom, então bora lá aprender como que a gente faz pra exportar a nossa música no BandLab. A primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o navegador e abrir uma guia anônima. Pra quem não sabe como que faz isso, é só você vir aqui em cima e clicar em nova guia anônima. E por que tem que ser anônimo? Porque se a gente fizer na guia normal, vai chegar um determinado ponto em que ele vai mandar a gente pro aplicativo. E não é isso que a gente quer. Então faz no modo anônimo pra dar certo, beleza? Agora vocês vão ali em cima em pesquisar e vão digitar BandLab. Pronto, eu já pesquisei pelo BandLab. Agora eu vou clicar no site. Agora vem outro detalhe. A gente vai vir aqui em cima, nas três bolinhas de novo. E vai colocar nessa opção aqui, ó, para computador. Pronto, agora a gente vai visualizar o site como se a gente estivesse no computador. O próximo passo é a gente fazer o login. É só vir aqui em cima, ó. Nessa penúltima opção, o login. E agora a gente vai logar com a nossa conta do BandLab. Tem que ser a mesma que você usa no celular, né? Porque senão você não vai achar o seu projeto. Então coloca ali em cima o seu e-mail e sua senha. Pronto, fiz login no BandLab. Agora eu vou até o meu projeto que eu quero exportar. Ó, os meus projetos ficam aqui, ó. Vai ter o meu perfil aqui em cima. E aqui tá os meus projetos. Eu vou clicar em um. Aí agora a gente vai clicar aqui embaixo, ó. Em download. Pronto, olha que legal. Agora a gente tem a opção de escolher em qual qualidade a gente quer exportar. Como se fosse num computador. A gente pode escolher se a gente quer em MP3. Ele dá ali várias sugestões de MP3. E em WAV. Aí você escolhe qual que você quer. E é só clicar em download. Pronto, já tá resolvido. O áudio já vai ser baixado no seu celular. Pronto, ó. Ele vai exportar. E aí depois ele já vai começar a baixar no seu celular. Ó, ele já tá pedindo aqui, ó, pra mim. Autorização pra fazer o download. Você clica aí em fazer o download. Pronto. E aí o áudio já foi baixado. Mas não esquece. Coloca no modo anônimo. Porque senão vai chegar num determinado ponto que ele vai te mandar pro aplicativo. E se você tá tendo problema pra exportar no aplicativo, vai dar na mesma, né? Você não vai conseguir exportar. Então se o BandLab tiver instalado nesse celular que você vai fazer a exportação, usa o modo anônimo. É uma dica aí bem simples, mas que vai fazer toda a diferença na hora de exportar. E pra você que não tem problema na hora de exportar, mas quer um áudio com mais qualidade, eu também indico vocês fazerem dessa forma, porque você pode baixar em WAV. Então você vai ter um áudio muito superior do que aquele lá que você tem quando você exporta direto no aplicativo do BandLab. Bom, e esse jeito que eu mostrei pra vocês de exportar, é a mesma coisa que vocês fazem quando vocês estão usando o BandLab pelo computador. Mas eu acredito que muita gente aqui só usa o BandLab pelo aplicativo, então ainda desconhecia, né? Esse outro lado do BandLab. Por isso que eu quis mostrar pra vocês. E se você quiser aprender a mexer no BandLab pelo computador, eu fiz um vídeo mostrando como grava, como edita, como insere efeitos, enfim. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue lá no Instagram também, eu vou deixar o link aqui na descrição, que por lá eu também falo sobre música e também falo sobre gravação. Era isso por hoje e até a próxima!